Olha o homem de 52 anos conhecido como Zé Raimundo, foi morto em Campo Maior. O crime ocorreu quando a vítima saía de casa para cuidar dos afazeres rurais e foi surpreendido por disparos de arma de fogo, apresentando também marcas de agressão na cabeça. Ao vivo, vamos falar com o repórter Vitor Candeira que traz mais informações sobre esse homicídio. Vitor, boa tarde e as informações, por favor. É isso mesmo, Beto Rego. Essas informações, esse homem, que ele era um proprietário do Parque de Vaquejada Papichou. Ele foi reconhecido por Raimundo Pereira, de 52 anos, mas era popularmente conhecido na região por Zé Raimundo. Segundo informações aí, contada pela Polícia Militar, 15º Batalhão, que é o comandante Etevaldo, informou que esse homem, ele tinha saído por volta de 5h30 da manhã para alimentar os seus animais. Ele criava alguns animais quando ele já foi encontrado brutalmente assassinado por aproximadamente 3 disparos de armas de fogo. Populares relatavam e testemunharam à polícia que ele tinha desavença com algumas pessoas próximas por causa de furtos de animais. Provavelmente ele teria sido executado, que supostamente por essas pessoas. Ainda com informações do comandante, o 15º Batalhão, que é o Etevaldo, afirmou que ele tinha algumas queixas, já dado entrada na polícia, por essas questões de investigação. E logo em seguida, esses dois homens, eles já foram apreendidos, conduzidos para a delegacia, para saber se eles têm ou não ligação com esse crime brutal que trouxe um impacto muito grande para o município de Campo Maior por se tratar do Zé Raimundo. Uma pessoa bastante conhecida, Beto Rego, na cidade de Campo Maior, que mexia com eventos, que mexia com vaquejada e agora foi encontrado morto e sem vida. A polícia vai continuar investigando esse caso para saber as reais motivações. A polícia não deu os nomes das pessoas que estão sendo investigadas, porque não tem realmente a certeza, mas vai apurar mais informações para saber se essas pessoas têm ou não ligação com esse crime. Eu volto com você, Beto Rego. Tá certo, obrigado aí pelas informações, portanto mais um crime aí para a polícia buscar desvendar. Por que mataram esse rapaz, esse senhor aí, com tamanha crueldade, muita crueldade. Meteram bala, porrada na cabeça, espancaram, barbarizaram, barbarizaram. Negócio triste, como as pessoas hoje estão agindo dentro desse mundo sem ter Jesus no coração.